Bem, temos a mesa com alguns reforços, que são os nossos convidados, aumentámos a mesa, que são o Sr. Vereador Lino Pintado, da Câmara da Nadia, e o Sr. Juiz Desembargador Nuno Matos, da Associação de Juízes Portugueses. Portanto, eu podia... Que muito nos honraram aqui com a sua presença. Peço desculpa porque o protocolo não estava devidamente alinhavado, também só soube agora à última hora. E então as coisas, às vezes, também não correm com a fluidez que a gente quer, por via de certas vicissitudes. Tentamos também nos desarrascar um bocado. Portanto, Sr. Vereador, se não se importa, agradecer-lhe se nos disse umas pequenas palavras. Pode ser aqui ou ali, como queira. Não tem regra. Bom, muito bom dia a todos. Sou Presidente, sou Representante do Supremo Tribunal de Justiça, do Representante da Magistratura aqui presente, do Ministério Público, Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Srs. Representantes dos Grupos Parlamentares, da Assembleia da República, caríssimos funcionários judiciais. Em nome do município de Anadia, saúdo-vos a todos, por mais um Congresso Nacional do Sindicato dos Funcionários Judiciais, aqui em Anadia. Deixem-me dizer-vos que a justiça é um pilar estruturante e essencial de qualquer Estado de Direito Democrático. Sem uma justiça credível, não há nem um Estado de Direito, também não temos um Estado Democrático. E para isso, não haja dúvida nenhuma que o vosso papel é importante e decisivo no funcionamento da Justiça do Sistema Judicial. Eu falo por experiência própria, posso aqui assumir também que conheço o vosso trabalho e a importância decisiva do mesmo. Anadia é uma terra de bem receber. Eu espero que vos tenha corrido muito bem este Congresso, que tenha sido profícuo, que tenham também tido a oportunidade de provar a nossa gastronomia, conhecer a nossa cidade, mas muito mais importante do que isso, espero muito sinceramente que este Congresso tenha sido extremamente profícuo e que tenham resultado daqui as conclusões necessárias para o reconhecimento e a valorização das vossas carreiras com o trabalho que temos que fazer, obviamente, com o Governo que acabou de tomar as suas funções há tão pouco tempo. Eu queria também deixar aqui uma palavra de reconhecimento. Para nós é, de facto, um orgulho e uma honra receber-vos uma palavra de reconhecimento ao trabalho do Sr. Manuel Veiga, que tem sido o nosso interlocutor. Garanto-vos que este aplauso é inteiramente merecido porque, de facto, ele, para além de ser um interlocutor privilegiado entre vós e o município de Anadia, ele tem um papel decisivo na organização deste Congresso. Portanto, em tudo de bom e de mal que tiver, ele também tem aqui a sua responsabilidade. Agora, brincadeira, já pá. Obviamente que não, ele faz um trabalho fantástico nessa vertente de puxar também este Congresso aqui para a Anadia e espero muito sinceramente que a Anadia tenha estado à altura de vos receber. Estou certo que assim foi. Meus caros, como disse e como ouvi também aqui atrás, a vossa luta é uma luta justa. E, portanto, eu espero muito sinceramente que com a compreensão de ambas as partes das negociações que terão que fazer, também com o governo que acabou de tomar as suas funções já há pouco tempo, mas que tenho, estou convicto, que vos ouvirá e que irá ao encontro das vossas expectativas. Assim esperamos, assim esperamos todos, porque só assim é que teremos, de facto, a justiça que o nosso país merece. Muito obrigado a todos e bem-aja. Muito obrigado, Sr. Vereador. Seguidamente, dava a palavra ao Sr. Juízo Desembargador, Bruno Matos, na qualidade também de representante da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito obrigado. Portanto, seguindo aqui o ambiente de informalidade que nos foi pedido na mesa, eu queria cumprimentar todos os congressistas na pessoa do Sr. Presidente, do Sindicato dos Funcionais Judiciais, Dr. António Marçal. Portanto, considerem-se todos cumprimentados e bem como todos os colegas e todas as entidades que estão aqui presentes. Eu, de facto, não estava preparado para vir aqui fazer um discurso, mas há sempre algo a dizer. E já ouvi aqui, na sexta-feira, o básico e as coisas interessantes que foram para dizer. Há aqui palavras que são inequívocas e que têm que ser levadas avante. A palavra renascer é uma delas. A palavra luta dos funcionários judiciais não é vossa, é nossa. Isso é algo extraordinário e que acho que marca indelevelmente este congresso. A luta é de todos, a justiça é de todos. E a Associação Sindical dos Juízes Portugueses também tem um papel na sua dimensão, tem um papel relevante. Eu, por acaso, trazia aqui algo que foi um comunicado que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses fez a propósito de algo muito recente e começa logo com uma frase que para mim é muito importante mas é de todos que é a Associação Sindical dos Juízes Portugueses já assinalou que a justiça deve ser assumida como prioridade da atuação política. Portanto, isto acho que é um princípio básico que o poder político deve observar. Não fazer uma gestão corrente porque isso não leva a lado nenhum. Já todos percebemos que isso não leva a lado nenhum e, portanto, esta prioridade da atuação política tem que passar por haver um clima de confiança entre todos os atores todos os atores de todas das várias entidades que devem ser chamadas da justiça das universidades das outras profissões jurídicas da ordem dos advogados de todas e devem sentar-se num clima de confiança conversar e tentar resolver os problemas. É evidente que já tenho dito isso e volto a dizer há uns há problemas que são mais urgentes um deles é claramente a situação dos senhores funcionários judiciais é urgentíssimo porque depois também se diz aqui algures é patente a falta de juízes e procuradores a fuga de talentos para outras profissões por falta da atratividade da judicatura e falta de funcionários judiciais e a degradação de vários tribunais e depois diz aqui outra frase também é essencial diz exigir resultados sem investimento na resolução dos principais problemas do sistema de justiça acima assinalados não faz muito sentido portanto sem investimento e tal como eu disse trazer a justiça como prioridade da atuação política não chegamos ao lado nenhum isto não vai não vai com paliativos sejamos muito claros e portanto nessa perspectiva contem com o apoio sempre da Associação Sindical dos Juízes Portugueses terminando como comecei a luta não é vossa é nossa muito obrigado bom dia muito obrigado Sr. Júlio Desembargador a mesa antes de avançarmos com mais uma intervenção do nosso presidente quero lembrar sendo este um momento dos mais altos que é um congresso do nosso sindicato um saudoso colega podemos dizer grande amigo que partiu recentemente que sempre foi nosso companheiro aqui de luta que porque sinal era o vice-presidente da mesa e que por um infortunio da vida nos deixou quando muito ainda tinha para nos dar refiro-me como é óbvio ao colega João Paulo Almeida que era o vice-presidente da mesa exerceu funções sindicais durante muitos anos inclusivamente aqui na delegação regional de Coimbra sendo também por inerência vice-presidente do nosso sindicato e que profissionalmente também nos honrou com as suas capacidades profissionais por todos reconhecidas nomeadamente pelos caras que exerceu sendo o último administrador judiciário da comarca da Aveiro é com tristeza que hoje voltamos a recordar este infortunio mas é justo que se lhe faça aqui a devida homenagem e reconhecimento por tantos anos e tanta dedicação é por isso que eu vos pedia em nome da memória deste nosso colega e a honra daquilo que ele foi que nós fizéssemos aqui um minuto de silêncio muito obrigado o que eu vos pedia é um minuto de silêncio e a honra Obrigado. Para ele, o nosso muito obrigado. Bem, posto isto, sou Presidente. Está em condições de proceder ao acerramento? Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Farinha, por si e em representação do Sr. Diretor Nacional, Dr. Luís Neves. O Sr. Vereador da Câmara Municipal de Anadia, Gabino Pintado. O Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Dr. Nuno Matos. O Sr. Presidente do Sindicato do Ministério Público, Dr. Paulo Bona. O Sr. Presidente da Associação Sindical da Associação de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, André Pereira. O Sr. Administrador do Supremo Tribunal de Justiça, António Noasco. O Sr. Presidente da Conselha do PSD, Danadia, Américo Pessoa. O Sr. Eduardo Conde, representante do Secretário-Geral da UGT. Os representantes dos partidos políticos, Carlos Mafalda do PCP e Jorge Pinto do Ibro. e os agora sócios honorários, Dr. Manuel Ramos Soares, Dr. José Miguel Poreza e Dr. Paulo Bona. Esta é em segunda vez, está a ver o prestígio e o reforço que damos ao Ministério Público. Caras e caras amigos, impõe-se, como é timbre, um agradecimento. O primeiro agradecimento é um agradecimento mais formal e institucional, que peço que transmita, Sr. Vereador, à Engenheira Tereza Buen, por mais uma vez, as condições que nos foram concedidas. E lembro que, por liberação do Executivo, todas as instalações foram cedidas, graciosamente, pelo município de Anadia, daquilo que é um gesto que aqui importa lembrar e saudar, o agradecimento a todos os nossos, eu não gosto do termo colaboradores, todas as pessoas que connosco trabalharam na montagem desta infraestrutura e transformaram um pavilhão numa sala de congressos que está condigno para nos receber, para todos eles, o nosso muito obrigado, para as senhoras do Secretariado, e vão ver que este é inteiramente justo e até se justifica, porque a seguir vamos almoçar e, portanto, para todos aqueles que nasceram as refeições aqui ao lado, para todos eles, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. E depois, um agradecimento à mesa que dirigiu hábilmente os trabalhos. E, por último, mas não menos importante, ou talvez mais importante, com o pedido de desculpa às pessoas que citem anteriormente, a todos os congressistas, a todos vós, quantos abdicaram destes três dias com a família para estarem aqui a discutir aquilo que queremos para a nossa carreira e, dessa forma, discutirmos também aquilo que queremos para a justiça do nosso país. A todos vós, o meu muito obrigado. Não vos vou demorar muito tempo. Este foi um congresso profícuo, intenso, mas... Para quem nasceu antes do 20 sem que abriu, mas pouco, mas cresceu. Também não cresceu muito, é verdade. Já na democracia e na liberdade, habituado a que o confronto das ideias é aquilo que faz evoluir as sociedades, este foi um congresso muito importante. E a todos quantos participaram e trouxeram novas ideias, as que venceram e as que não venceram, melhor, todas elas venceram, porque todas elas fazem o caminho, e o caminho que todos nós queremos, há de ser o coroário daquilo que tem sido a luta, de uma frase que já vem, talvez os nossos convidados não saibam, vem de um congresso de 92, justiça para quem não é a trabalho. E é com uma profunda sensação de que estes quatro anos fizemos o que pudemos e o que sabíamos, que a nossa consciência desse trabalho árduo é também a consciência de que aquilo que temos pela frente é igualmente árduo. Há um poeta português, que eu gosto pessoalmente, particularmente, que diz, não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Nós podemos não saber concretamente por onde vamos, mas até sabemos. Mas há uma coisa que nós sabemos, não vamos por onde nos querem levar, que é a que assinemos a certidão de óbito da carreira do oficial de justiça. Por aí nós não vamos. Não abdicamos, enquanto sindicato, mas também enquanto homens e mulheres empenhados com o seu país, em continuar a votar cá dentro e lá fora, para que o futuro, no caso concreto, o futuro dos funcionários judiciais, não seja reconhecido apenas como trabalhadores, porque algumas das coisas a que estamos sujeitos, não cuidem apenas com o nosso estatuto de trabalhadores, eles cuidem com aquela que é a dignidade da pessoa humana, como se vê quando nos obrigam a trabalhar uma jornada de 14 horas por dia. Isto não é humano, isto é desumano e isto não é admissível no Portugal, 50 anos depois do 25 de abril. Mas dizia-me que estamos comprometidos, não apenas com a nossa causa, que, nas sábias palavras do Dr. Jorge Boreiro, é a causa de todos, que o nosso comprometimento é com a causa da justiça, e uma justiça no seu verdadeiro sentido. Há gente que não gosta quando eu digo que o 25 de abril ainda não chegou à justiça. E eu digo e volto a dizer-lhe, enquanto houver um cidadão português que não recorre ao tribunal porque não tem dinheiro para o fazer, o 25 de abril não chegou à área judicial. E é tempo de chegar à área judicial. Sabemos que os desafios são grandes, mas a nossa determinação é ainda maior. Já demonstramos no passado recente que quem pensa que nos vence pelo cansaço não conhece a força dos homens e mulheres que em tribunais, aonde chove, aonde fazem 40 graus no verão ou se temperaturas negativas no inverno e lá estão a trabalhar ou como ontem nos lembrava a Dra. Rita Garcia Pereira, aonde há que ter cuidado, aonde se deixa o processo em papel porque durante a noite pode chover e dissolver com ele a justiça que parece que é aquilo que os políticos querem, alguns deles, é que a justiça se dissolva principalmente se ninguém der por ela quando ela diz respeito a ricos e poderosos não se preocupando com a justiça que tem a ser feita no dia a dia. Mesmo antes deste Congresso assistimos a algo que não pode ser feito. E não deixa de ser caricato que numa comarca onde o inquérito de violência doméstica possa demorar dois anos tenhamos televisões a acompanhar em direto numa situação de alguém que é conhecido. A justiça não se pode fazer desta forma porque os homens e as mulheres porque não são só as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que aguardam pela resolução do seu caso seja na SEIB de Sintra seja na SEIB do Porto ou na SEIB do Lisboa onde muitas vezes têm que ser os próprios procuradores do Ministério Público a juntar papéis sim, porque ao contrário do que nos querem do que querem fazer crer ao cidadão comum muito, muito do trabalho dos inquéritos do Ministério Público são em papel em papel quando há porque às vezes não há isto não pode continuar a ser temos testemunhado ao longo dos anos muitas promessas e não deixa de ser caricato que quando se está na oposição tudo parece ser fácil resolvível temos aqui uma varinha de condão que como num passe de mágica nós resolvemos as coisas mas não sei o que é que se passa nos corredores do poder em Lisboa que quando se toma posse de algum cargo principalmente um cargo ali para as bandas no Torreiro de Passo mais propriamente no Ministério da Justiça há uma qualquer amnésia talvez fruto da proximidade das finanças do outro lado do Quarteirão que leva a que essa facilidade se torne quase que numa montanha intransponível mas nós que somos muitas vezes homens e mulheres a dias para limpar os tribunais para abrir e fechar as portas para alimentar os presos para auxiliar os juízes e os procuradores também aprenderemos a ser alpinistas para atravessar essa montanha e para chegar ao lado de lá aonde efetivamente queremos ver aquilo que nos espera não vos borrou há muito mais tempo e dizer-vos que em dois parágrafos muito curtos dizemos que aquilo que queremos é muito claro a dignificação da nossa carreira e ela é tão fácil de fazer bastava que Portugal que se orgulha tantas vezes nas contas públicas e nas finanças de ser um bom aluno da União Europeia para seguir as recomendações da própria União Europeia para o setor da justiça e as coisas que estavam mais do que resolvidas Portugal continua a fazer tábua rasa daquelas que são as recomendações da CEPES aliás no final deste mês princípio de junho deve sair o novo relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito em Portugal e eu não digo que nós vamos ficar ali para par com a República do Sr. Orban mas corremos esse risco corremos porque efetivamente pelo Estado em que as coisas estavam como dizia o Salgaire Maia o Estado a que chegamos não pode continuar a estar porque a justiça está a ser um entrave ao desenvolvimento social e económico do país e a não ser que seja isto que os poderes políticos querem para forçar a remessa daqueles processos que dão dinheiro para a arbitragem à DOCA onde se jogam milhões e milhões de euros principalmente dos contratos dos contratos em que o próprio Estado é signatário merece merece que nós nos mantemos e que nós num sobressalto cívico digamos não não vamos por aí essencialmente aquilo que nós queremos é o reconhecimento e a valorização dos homens e mulheres que trabalham nos tribunais e nas secretarias do Ministério Público na sexta-feira na sessão um pouco mais formal do que esta está a ser e com muito com um conjunto ilustre de representantes que aqui estiveram eu iniciei a minha intervenção com algo que marcou a minha juventude e continua a marcar o meu ideário de não conformado que é a célebre expressão de Martin Luther King à Eva Dream e permitam-me que termine também com uma citação de Martin Luther King a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar viva os funcionários judiciais viva a justiça viva Portugal então muito bom dia a todos e a todas as senhoras e meus senhores é uma honra estar aqui hoje neste encerramento deste congresso um agradecimento muito especial a quem sempre falou connosco a senhora Helena Oliveira bem-aja pelo convite e é também com muita honra para mim que aqui apresento o quarteto da Orquestra Clássica do Centro há um pouquinho foi anunciado como sinfónica é o futuro esperemos que assim seja daqui a pouco tempo para já a formação é clássica ainda que também estejamos naturalmente disponíveis para realizar muitos concertos com formações sinfónicas os músicos que aqui temos são os chefes de naipe das cordas neste caso dos violoncelos o Lauro Lira o Cristóvão Andrade o Vitor Sousa e o primeiro violino também concertino e responsável pelos arranjos que hoje vão poder aqui ouvir Pedro Carvalho vão interpretar enfim temas que são conhecidos de todos cantar Abril e este ano celebramos como todos sabem o 50 anos de 25 de Abril é naturalmente cantar também José Afonso mas também Sérgio Godinho o Vitorino entre outros o Adriano Correia de Oliveira as obras que vão apresentar os temas que vão interpretar são conhecidos de todos e dispensam apresentação connosco temos como uma convidada muito especial alguém que para nós família orquestra da orquestra já faz parte também da nossa associação desta nossa família com muita honra que temos mais uma vez como intérprete a grande a grande bonita que também o é aliás bonitos são todos por dentro e por fora Marina Pacheco espero que gostem obrigada por convite Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em cruz, coiras ondas do mar Do mundo inteiro Terra da perdição Barco, império de leibas Por pó de canela e manzagão Bata de negreiro Tira e foge a morte Que assorbe de quem a terra Amor E no peito guardou Cheiro da mata eterna Laranja lua anda sempre em flor E no peito guardou A príncipe é simples, anda-se sozinho Passa-se nas ruas bem devagarinho Está-se bem no silêncio e no burburinho Bebe-se as certezas num copo de vinho E vai-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo Dá-se a volta ao milho e dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo E vai-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é então que amigos nos oferecem leito Entra-se cansado e sai-se refeito Luta-se por tudo que se leva a peito Bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito E vai-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E é mesmo em cansaços e o corpo fracanja Olhe-se para dentro e já há pouco sobeja Pede-se o descanso por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Enfim, uma escolha, faz-se um desafio Enfrenta-se a vida de fio a pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem até de um copo vazio E vai-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E entre tanto tempo fez cinza da brasa E outra maré cheia virá da maré vaza Nasce um novo dia e no braço outra asa Brinda-se aos amores com o vinho da casa E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E vem-nos à memória uma frase batida Muito obrigada a todos Convido-vos a permanecerem de pé Para se juntarem a nós nesta última obra Permitam-me só mais uma vez agradecer imensamente O convite para estarmos aqui hoje Em nome da Orquestra Clássica do Centro É uma honra também para mim, Marina Pacheco Por estar ao lado destes músicos fantásticos Eu volto a pedir-vos um enorme aplauso Para Pedro Carvalho, Vitor Sousa, Cristóvão Andrade e Lauro Lira Muito obrigada E agora sim de pé O nosso hino nacional Heróis do mar Abre-te por uma nação valente e imortal Levantai hoje de novo O esplendor de Portugal Entre as brumas da memória O mar que sente-se a voz Os teus igrejas a voz Que há de guiar-te a vitória As armas, as armas Sobre a terra e sobre o mar As armas, as armas As armas, as armas, as armas O mar que sente-se a voz O mar que sente-se a voz Muito obrigada Formalmente o congresso Mas penso que todos já perceberam Que assim damos por encerrados estes trabalhos Que tudo corra pelo melhor no regresso Muito obrigado Muito obrigado por terem vindo E para a forma elevada Como participar nestes debates Aos nossos convidados Também um agradecimento Estão convidados para o nosso almoço Que segue aqui ao lado Um bom regresso a todos E vamos à luta Que temos muita pela frente Porque temos que ver se conseguimos Dar a volta a isto Então mais uma vez Muito obrigado Estão encerrado o nosso congresso E vamos ver se temos saúde e vida Para atacar para o próximo Muito obrigado Obrigado